Um vídeo impressionante mostra o momento em que uma mulher é atacada por um tigre durante um safári em Pequim, na China. Uma outra mulher sai para ajudar e morre logo depois. As imagens do ataque foram divulgadas pela imprensa chinesa no último domingo 24 de julho. No vídeo, é possível ver que a mulher sai para fora do carro que trafegava pelo parque onde funciona o safári. Logo depois, o animal ataca a vítima, que some da imagem. Um homem e uma outra mulher saem do carro para tentar ajudar. A vítima fatal é a mulher que sai depois. As câmeras não mostram, mas o tigre larga a primeira mulher atacada e parte para cima da outra que desceu para ajudar, matando-a em seguida. Durante o ataque, é possível ver um veículo onde estavam os guardas florestais seguindo para socorrer as vítimas. A primeira mulher que foi atacada conseguiu sobreviver aos ferimentos e não corre risco de morrer. O homem também escapou ileso. Até a tarde desta segunda-feira, 25 de julho, o safári permanece fechado.